Você é no Grispe de Trike! Exatamente, doutor! Eu tenho estabilidade norte-americana, estou chegando agora de Paris, estou descendo aqui a ladeira do Pranauto. O quê? O nome disso é Grispe de Trike! Exatamente, Grispe de Trike! Tem motor de trator e de catrefilha! Olha o BG, BG! Bora, quem vai também? Vai, vai! Música Música